Eu acho que existe muito preconceito ainda, né, filme de animação, sempre entra numa caixinha um filme de animação, na verdade é um filme de ficção, é documentário também, e a técnica de animação, enfim, não é um gênero, então já entra por aí, assim, acho que tem muito preconceito, mas eu acho que a gente tem feito coisas interessantes, eu acho que está vindo muito a cabeça da galera, assim, principalmente de festivais, acho que é importante não separar, assim, por exemplo, ter uma competição para animação, óbvio que é importante terem festivais de animação, mas, por exemplo, acho super importante não separar, se julgar como um outro filme, enfim, mas eu acho também que no Brasil a gente tem uma, a gente tem muita tradição, né, cinema de animação, e muita gente que entra dentro desse cinema acaba sendo muito técnico, pensando sempre muito tecnicamente, esquece todas as partes, enfim, o roteiro, a direção, não tem muita verdura em outra, enfim, no cinema em geral, enfim, não tem muito. E isso eu acho muito complicado, que acaba ficando, enfim, a gente vê muita coisa ruim mesmo, assim, né, que fica só uma metade de técnica e isso, então isso gera um preconceito. O preconceito também que a animação é para a criança, né, enfim, eu acho que não pode ser também para a criança, não é, não é exatamente. Enfim, mas eu acho que a gente está caminhando bem, assim, eu acho que a gente tem que discutir, eu acho que a gente está caminhando para o mundo melhor, para o cinema de animação. Obrigado.